Boa tarde, presidente, nobres colegas parlamentares, população presente e quem nos assiste pela TV Alegre. Presidente, Maricá hoje é uma cidade que acolheu e acolhe todos ex-mandatários, ex-detentos de cargos comissionados, do PT a nível nacional, estão nomeados na prefeitura de Maricá. Maricá hoje é uma verdadeira mãe, uma verdadeira mãe, Márcio Galberto. São 32 secretarias municipais naquele município, 32. O secretário municipal na cidade de Maricá tem um salário de 19 mil reais, fora os outros asseclas que acompanham os secretários. Tem secretário que perdeu a eleição em Macaé, está nomeado, vereador que perdeu a eleição em Macaé, está nomeado secretário em Maricá. Tem ex-deputados dessa casa, suplente, nomeado em Maricá. A filha do presidente presidiário Lula é presidente municipal do Maricá. Seu gerro, o gerro do Lula, é nomeado na prefeitura municipal de Maricá. É um verdadeiro clã petista, aparelhamento da máquina pública. Mas o que ocorre em nosso município é uma verdadeira inversão de valores. O que é para ser tratado com prioridade, não vem sendo tratado com prioridade. Vocês acreditam, deputado Kinoploch? A cidade agora começou a botar incursão publicitária na rede Globo. Nos horários de pico, tem incursão falando de Maricá. E ontem, como eu estive visitando a Câmara Municipal de Maricá, a convite do vereador Chiquinho, a convite do vereador Ricardinho, teve uma denúncia naquela casa legislativa, deputados, que falam dos valores gastos com publicidade naquela cidade. Pasmem, pasmem, presidente. São mais de 45 milhões de reais com publicidade. 45 milhões de reais com publicidade. Uma verdadeira farra com dinheiro público. O que acontecia a nível federal que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro cortou do contrato de publicidade com a Globo, hoje acontece em Maricá, deputado Márcio Galberto. Na contramão, vou falar da saúde desse município. Você acredita que uma cidade com um orçamento de 2 bilhões e 300 milhões, não existe um mamógrafo em nosso município? Não existe um mamógrafo na cidade de Maricá? Se uma mulher tentar fazer um exame de rotina, seja ele ultratransvaginal, abdominal total, ultramamária, leva 4, 5, 6 meses para realizar esse tipo de exame. Inversão de valores. Lá, a política não é humanizada, é projeto de poder. Projeto de poder. E a população, muitas das vezes, não enxerga isso, que é uma das cidades mais ricas do Brasil. O nosso orçamento para a próxima legislatura, para o próximo ano, vai chegar a 3 bilhões de reais. E 160 mil habitantes. Era para ser, deputado que não aprova, que é uma cidade modelo, uma cidade exemplo. Mas não, é a cidade do cabide de emprego, onde o filho do ex-prefeito, presidente estadual do PT, é secretário municipal com 19 anos, sem ter nenhum tipo de qualificação. É uma vergonha, deputado. É uma vergonha. A parte. Deputado Pobel, Maricá, de fato, é um reflexo do que foi os governos do PT no Brasil. Pegam a máquina, vem o momento abundante, e utilizam isso para o interesse daquele grupo. Maricá não tem, a prefeitura de Maricá não tem interesse algum com o morador de Maricá. Algum. O interesse dele é se perpetuar no poder, com os recursos que são provenientes dos royalties, para poder, de alguma forma, trazer os seus para dentro. E o mais interessante é que, infelizmente, uma sociedade, às vezes, desprovida de conhecimento e até de atenção, as pequenas coisas para eles já bastam. Então, ficar com aquele negócio do transporte a um real, do hospital bonito por fora, mas catastrófico por dentro. E isso acontece também na prefeitura do Rio. A prefeitura do Rio, agora, resolveu gastar horrores com publicidade. Botam pessoas que, teoricamente, têm o estereótipo da esquerda para dialogar com a esquerda, dizendo sobre o que a prefeitura está fazendo. Só que essa mesma prefeitura tem uma dívida de 500 milhões na área de saúde. 500 milhões. Essa mesma prefeitura está pedindo, todo domingo, gol no Fantástico, música no Fantástico, porque ela aparece três vezes, no mesmo dia, no RJTV, falando sobre problemas da saúde na prefeitura do Rio. Então, a gente tem uma falta de sensibilidade, mais do que isso, uma falta de respeito com o contribuinte do Rio e também com o de Maricá, que Maricá, como o senhor bem disse, são 3 bilhões de orçamento. São Gonçalves tem, por exemplo, 800. 3 bilhões. Bilhões. Eu acho que se dividisse até o dinheiro para um pouquinho para cada um, o pessoal de Maricá, eles conseguiriam fazer uma vida melhor do que tem hoje. Me permite uma parte, deputado Kloplock, deputado Pombel. Obrigado pela democracia, deputado. Interferindo no seu tempo, um tempo curto, de 10 minutos, mas V. Exª, com tanta dignidade, deixando a gente falar, dividindo o tempo. Curioso que alguns deputados não façam isso. Obrigado pelo carinho. Falta educação para eles. Obrigado pelo gesto, pela educação, sua família que o criou. Agora sim percebo que o senhor respeita as instituições. Deve ser por isso que foi bem criado, educado, deixou o outro falar, se cala quando o outro está falando, espera, aguarda. Obrigado, obrigado, deputado. Na realidade, quando a gente fala de Prefeitura do Rio, o deputado Kloplock fala gol, pedir música no Fantástico, na verdade, eles deveriam pedir música pelas propagandas que fazem a cada intervalo em horário nobre de televisão. O deputado Kloplock fala de 3 bilhões de reais da sua cidade, deputado Paul Belmaricá, que na verdade são dois orçamentos da UERJ, que tem um orçamento de 1 bi e 300, mais que São Gonçalo, mais que Nova Iguaçu, que tem 800 mil, 1 milhão de habitantes, mas ontem estavam aqui com cara de lobotomizados, talvez entorpecidos pelos narcóticos, mas voiciferando uma série de coisas e nós assistindo aquela turma aqui numa fotografia que já foi, eles repaginaram uma fotografia que já foi ao ar várias vezes. A turma do PT, alguns que estão em cana hoje abraçadinhos, comemorando, eles fizeram esse circo aqui ontem, comemorando, abraçados, etc. Mas a hora vai chegar. Quero dizer, para terminar, senhor deputado Paul Bel, que a prefeitura do Rio de Janeiro, o pior prefeito da história dessa cidade, ainda que ele tenha incompetência, que ele não queira gerir a cidade, que não tem amor pela cidade, mas pelo menos tem amor com o ser humano, o que o desprefeito Marcelo Crivella vem fazendo com os doentes crônicos, os doentes renais, é uma covardia, para não dizer uma desumanidade, deputado Márcio Galberto. Pessoas que dependem de hemodiálise estão agonizando por incompetência, por maldade, por leniência, por covardia, por omissão e por falta de amor do desprefeito Marcelo Crivella. Muito obrigado, deputado Paul Bel. Nada, vocês só vêm acrescentar o que a gente vem cobrando, o que a gente vem falando. Essa é a renovação do legislativo e a gente desempenha a nossa função, que é cobrar, fiscalizar e denunciar. Deputado Rodrigo, nos governos anteriores, dos bandidos Cabral, Pesão, nunca teve o repasse para a UPA, que é municipalizada em Maricá. A gente cobrando, conversando com o governador, o governador agora voltou até o repassar os seis milhões da UPA, que é municipalizada, que eu pedi ao governador para estadualizar, porque eles usam a UPA como cabide de emprego. Então, deputado, a gente tem que estar aqui trazendo os problemas da nossa cidade. Nós temos que estar aqui relatando a falta de compromisso com a população. Essa mesma cidade, deputado Marcio Galberto, são daqueles caras que na campanha xingaram de tudo quanto é nome o governador. O presidente estadual do PT, não vou nem citar o nome, não vou nem citar o nome desse desqualificado, bate na mesa, Rode, bate na mesa para citar o nome desse desqualificado, junto com a sua trupe do PT que está no governo hoje, xingaram. Esse vídeo, vou concluir, esse vídeo viralizou os xingamentos ao governador, então candidato na época aqui no Aploc. E hoje, eles estão vindo de pires na mão, mesmo com a cidade rica tentando se aproximar do governador. Mas eu sei que o governador sabe separar o joio do trigo, sabe que o lado de lá é a banda podre, é a banda que usurpa o erário e que fazem hoje na nossa cidade o mesmo que fizeram a nível nacional, o aparelhamento da máquina pública. Então, deputado Márcio Galberto, enquanto eu for parlamentar e estiver aqui, eu vou estar denunciando todas as mazeras, não só do município de Maricá, mas de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente.